As lavouras ficaram assim, cobertas de gelo. A intensa chuva de granizo caiu no final da tarde desta quinta-feira, por volta das 17 horas e 30 minutos, entre as comunidades de Passo da Pedra e Alto Paraíso, em Pato Branco. Além da grande quantidade de pedras de gelo, ventos fortes também causaram estragos. Árvores tiveram galhos arrancados. Depois do grande susto dos moradores, o sol voltou a brilhar, contrastando com o cenário deixado pelo temporal.